Na hora de escolher quem vai governar uma cidade como a parecida, com um orçamento de mais de 3 bilhões de reais por ano, é muito importante conhecer bem a história de cada candidato. Como ele age na vida pública e na vida pessoal. É preciso olhar com atenção o currículo de cada um. Alcides, funcionário fantasma. Durante 20 anos, Alcides recebeu salário de professor, mas nunca trabalhou. Resultado, foi demitido por justa causa e vai ter que devolver todo o dinheiro ao Estado. Galotes, sabe o prédio da faculdade do Alcides? Foi tomado pelo Banco do Brasil por falta de pagamento. Agora ele aluga o mesmo prédio e adivinha? Está devendo novamente os aluguéis. Compra de votos. Como deputado federal, Alcides teve seu mandato cassado por compra de votos. E agora, em 2024, olha a coincidência. Está sendo investigado novamente pela PF por compra de votos. Sonegação de impostos. Alcides deve mais de 100 mil ao município referentes a imposto como IPTU e IPVA. Isso mesmo, os impostos que você paga, Alcides não quer pagar. Corrupção. Alcides foi denunciado no Fantástico por corrupção na Operação Tanque Furado. Um escândalo que envergonhou a parecida. Agressão às mulheres. Alcides tem episódios de agressão e assédio moral às mulheres. Tudo filmado, documentado e com processos correndo na justiça. Agora, você decide. Vai querer um candidato com currículo ou com ficha corrida para prefeito de aparecida? Isso não é postura para um cara que quer ser prefeito de uma cidade. O Alcides que está envolvido em escândalos de corrupção. É isso aqui é para ele. 25 anos recebendo sem trabalhar. Uma pessoa que ofende mulher. Xingar nós mulheres, né? Puta. Uma pessoa sem caráter. Porque se ele está comprando seu banco, ele não merece estar. Não me surpreende ver que ele é capaz de fazer esse tipo de coisa. Nem a faculdade dele consegue gerir bem. A gente tem que pensar bem. Quem a gente vota, quem a gente coloca lá em cima. Eu não voto num homem desse. Nunca na vida. Esse homem não pode ganhar, não. Estamos chegando na reta final da nossa campanha. Pude apresentar minha história, minhas propostas e também mostrar o time que está comigo nessa caminhada. Agora, quero falar especialmente com você, que ainda não decidiu o seu voto. Chegou a hora de refletir direitinho e pensar. Que aparecida nós queremos para os próximos anos? Analise muito bem cada candidato. Quem é quem? Tanto na sua vida pessoal, quanto na vida pública. Pense bem. Se você quer ver o seu dinheiro, dos seus impostos se transformando em mais cimeis, mais asfalto, mais upas, então você quer o 15. Se você acha que mulher deve ser tratada com respeito, com certeza você quer o 15. Se você quer que o Einstein continue à frente do nosso agamape, você quer o 15. Você me conhece. Sou Leandro Vilela, filho do João e da Nelma, sobrinho do saudoso Maguito Vilela, pai da Giovana e do Pedro. Já fui deputado federal três vezes, sempre trabalhando por aparecida. Tenho experiência em gestão pública e estou pronto para trabalhar de noite e honrar o legado do Maguito, do Gustavo e, principalmente, honrar você, aparecidense. Se você sente orgulho e quer de volta o tempo de crescimento e desenvolvimento para a aparecida, dia 6, aperte o 15. Pesquisa Atlas Intel confirma, Vilela virou! E assume a liderança com 42 pontos. Aparecida vota 15 porque quer 100% de asfalto. Vota 15 pelos 12 novos cimeis e pelo Vale Cresce. Vota 15 pela renovação da frota de ônibus sem aumento na tarifa. Vota 15 para o Einstein continuar no agamape. Vamos juntos no 15 para defender a aparecida. O meu prefeito é 15!